Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 E essa daqui é uma intrusa Uma intrusa, gente Essa gata apareceu aqui em casa e ela quer ser adotada Porque olha como ela é toda fofa A gente ainda não sabe se ela realmente não tem dono Se ela tem Eu sei que ela não tá saindo daqui Ela quer ficar aqui, quer ser nossa E ela é bonitona, né Gabi? Ela é linda Mas hoje nós temos uma missão especial aqui Sim, a gente vai fazer uma festa junta Com convidados reais Com convidados reais Vai ter pescaria, vai ter bingo Vai ter comida, vai ter um monte de coisa, Gabi A gente já tá planejando essa festa já faz um tempão E ontem o dia estava lindo Aliás, a semana inteira o dia estava lindo Tava maravilhoso, um sol, sabe? Aquele tempo gostoso pra festa É, aí hoje acordamos assim Frio e cara de chuva É, espero que não chova Porque a festa vai ser no aberto Se chover aí Será que essa festa será um fracasso? Ai, Gabi A gente vai descobrir ao longo do dia, Xi Porque tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A previsão estava pra sol e tá frio É A previsão estava falando Não vai chover e pode chover Como sempre Como sempre Vamos começar a arrumar a festa E aqui lá vamos nós Começar a decorar essa bela festa Que tem tudo pra ser um fracasso, hein? E para, Gabi! E olha só quem foi convidado Enganado Convidado Fomos convidados pra essa festa Trulagem Trulagem Ele foi convidado pra festa Mas o que ele não sabia É porque a festa começa às 5 da tarde Mas pra eles eu falei que começa às 3 Isso, assim eles chegam Ajudam a gente a organizar tudo E trabalham sem nem perceber Exatamente Isso, Andy Vai que eu vou ajudando aqui Boa Viu? A produção não pode falar que eu não ajudo, né? Xi, ajuda Eu tô ajudando Tá ajudando fazendo o quê? Não, atrapalhando E aqui está a Kelly Mais uma engana... Digo, convidada Cenas raras, hein, pessoal? Ô, Gabi, você é folgado demais, hein? Cenas raras da Shirley ajudando Isso é muito raro de se ver Por que que colocou esse negócio aqui fora, Xi? Porque não vai usar Não tá terminado Daqui a uma mesa e um banco Mas ainda não tá terminado Mas ainda não tem nem a mesa e nem o banco Por isso E aí, só tá atrapalhando a nossa festa É isso aí Deve estar tirando Pra deixar liberado E aí, pessoal? Olha o tanto de coisa que a gente tem pra montar a festa, sou Eu quero o chapéu, eu quero o chapéu Gabi, não é pra desmontar que a produção arrumou Então me dá esse Tudo isso daqui a gente vai usar pra montar a festa Vai ter baraca de beijo Vai ter baraca de mim Baraca? Que que é baraca? Não é assim que fala E também, ó Vai ter bingo, Gabi Xi, vai ter pescaria Vai Gente, vamos montar a pescaria Vai ser vários peixes Vai ser muito divertido E vai ter bingo também Olha só Tem todos esses prêmios aqui Que a Center Tudo mandou pra gente fazer esse bingo aí Muito obrigado, Center Tudo Pelos produtos Vai ser muito divertido Fazer no bingo Vai sim, Sol Vamos então voltar a pescaria Agora desta pequena piscina Xi, sabe que vai dar ruim, né? Por quê? Porque é muito grande pra pouco peixe Não, vamos ver É muita água Vamos ver se vai... As pessoas vão cair dentro Já pensou se as pessoas caírem dentro da piscina? Vai ser demais a nossa festa Vamos ver como que vai ficar os peixes Seria uma pena se alguém caísse da piscina com um empurrão Gabi Faz de graça Faz de nada Ele disse que ele vai gostar de pescar Seria uma pena se alguém caísse com um empurrão Nossa, perigosíssimo, hein, produção Não é? Isso é trabalho de risco isso Trabalho de risco Espera aí, Rado Deixa eu subir Vou subir no muro, é mais fácil Não, vai subir no muro e você vai cair daí É, vai cair lá do outro lado Eu não vou pagar a indenização pra ninguém Filmar porque o Gabriel pegou aqui, ó Como se ele fosse fazer alguma coisa Olha, gente, como eu ajudo na decoração Olha, a parte mais importante da festa é a bandeirinha E é o que eu tô fazendo aqui Sem ajuda de ninguém Vai, faz aí Faz aí que eu não vou fazer Não, tô brincando Deixa eu fazer Ele pediu uma fita crepe Gabi, você vai cair Aqui, Rafa Não é melhor eu subir E deixa que eu subo, hein, Rafa Quer subir, Gabi? Quer fazer? Não Quer que eu subo, Rafa? O que você tá fazendo? Vou fazer aqui, ó Ah, você também tá fingindo que tá ajudando? Não, eu tô ajudando, ó lá Essa é sua contribuição? Ah, que bonito que ficou Ah, que bonito que ficou Mostra isso Olha essas bandeirinhas Muito bom Eu tenho ótimas ideias Isso é muito importante pra um evento Qual que é? Ideias Qual ideia você teve? De colocar a bandeirinha daqui pra lá Isso aí todo mundo já sabia que ia ter Não foi sua ideia Eu tenho ótimas ideias E ideias boas são importantes para os eventos Não, todo mundo já tinha tido essa Eu quero terminar assim Eu tenho ótimas ideias E ideias boas são importantes para os eventos Quase que ele sobe sem eu estar filmando, gente Olha, essa é a primeira vez Olha lá Tem que apoiar ele, hein, Rafa? Tem ele embaixo, ó Isso aqui tá andando, ó A produção me sabotando, ó Vai, sobe? Mas acho que tem um jeito de prender Não tem? Tá trocando, será? Não tá trocando Quase, hein, quase Quase que eu pego a minha escala lá de cima Se você tivesse pego já Enquanto você só fica perguntando, Gabi Eu quero evitar a foidinha Nada armadilha que a produção me arma, né, XI? Mas vai ser mais barato se eu cair me machucar do que eu Exatamente, isso é verdade Porque daí não tem indenização, né? Você só toma um bear flex Vai se pra lá que você conseguir, Gabi Mexe comigo Aqui é Missão dada Não te ouvir, Gabi Isso Boa, Gabirel Obrigado, merece um ponto, produção Se você cair daí vão ser uns sete aqui na tensa Isso, puxa Puxa, menino Aí, até esticar Agora você tenta amarrar ela aí É amarrar assim? Ai, gente Meu braço tá até cansando de tanta bobeira Puxa lá por fora Não, não Por fora desse nó que você tá dando Não, criatura Por aqui, ó Ela volta nesse outro pau Por onde ela voltou, ela foi, ela volta Isso Puxa aí por cima agora Aqui, sua mão Não, não, não Não tô entendendo Desce daí, Gabriel Desce, desce Desce, já filmei você fingindo Já, desce Tá, legal Aí, editor, corta ali e finge que eu fiz tudo direitinho Não, não vai cortar nada Dando certo, Rafa? Super Aí, Rafa, faz assim, entendeu? Coloca desse jeito Põe, dá um nó Agora o Andy falou que é pra prender esse balão aqui, certo, Andy? Certo E eu que vou fazer essa missão Aqui? É Ou aqui? Não, tá bom A gente acha que tá mais fácil pra você amarrar Esse aqui vai ser a atração da festa, né, Andy? Isso Deixa ele alto Não parece que ela tá flutuando? Não, parece que eu pendurei Parece que eu pendurei Tá Ó, até o João Pedro tá ajudando, hein, João Pedro? Imagem inédita também do João Pedro fazendo algo que não seja jogar videogame Gente, a decoração tá ficando incrível A gente já vai mostrar tudinho pra vocês Antes a gente vai se trocar, né, Gabi? Claro Vai receber os convidados que daqui a pouco tá chegando Não podemos fazer uma festa junina com essas vestimentas? Claro que não Vamos nos arrumar E vamos nos transformar em lindos... Ai, que lindo Ah, não deu pra filmar Carara, sei lá, o que que é aquilo Aqui Olha, o que que é isso? É, capivara A gente passou duas capivaras lindas voando aqui Com vocês agora, o nosso look Olha como eu estou vestido, sou Agora a gente vai mostrar pra vocês tudo que eu e o Gabriel decoramos aqui nessa festa sozinhos Praticamente Tudo que o que? Tudo que o que? Tudo que o que? Oi? Não entendi o que você falou, vai mostrar o que? É decorou sozinho É decorando a decoração que a gente fez sozinho Ah, tá Vem! Olha esse arraiá e essa decoração é coisa mais linda É aquilo de tudo acontece na nossa festa Porque é a abertura Olha a bandeira Mostra as bandeirinhas Aqui temos o Gabrielzinho, caipira Essa sou eu? Essa aqui, ninguém te contou? Essa não sou eu, nada não Parece, ó, o cabelinho meio rosa Só faltou o cabelo rosa É meio rosinho o cabelo dela, vermelho, aí ela Não acho que parece não Vermelho é uma coisa, rosa é outra, Rafa Já parece com você e ele parece o Gabriel Por isso que você dá ponta às vezes pro Gabriel Porque você não sabe nem cor Aqui, ó, tem toda a decoração Não tem só isso, tem muito mais coisa Vai ter cachorro-quente, Gabi É? Pipoca Que gostoso Vai ter cumbuquinha de, de alguma coisa É muita coisa pra comer, Gabi É muita coisa E essa aqui é só a mesa dos doces Só a mesa dos doces E quem nos ajudou com tudo isso foi a Adomi Eles fazem festas por todo São Paulo Então a gente vai deixar o arroba deles aqui, ó E aí se vocês quiserem contatar, ó, vale super a pena É ótimo, porque você só seleciona lá os serviços que você quer E eles fazem tudo pra você É isso aí Aqui a gente tem um outro espaço que a gente tá reservando, Gabriel Pro pessoal, ó Dançar E se você reparar no céu Tem um balão E também temos muitas bandeirinhas Muitas bandeirinhas Espalhadas pela festa inteira E aqui, ó Um milhão Engraçado, né? Agora vamos pescar Vem, Gabi Vamos ver se isso vai dar certo Essa aqui é assim que ficou a nossa pescaria Ó, peraí Os peixes todos parecem tão mortos os peixes Parece Parece que estão tão sem vida, né? Perdeu o alimento Aqui Ah, difícil Aê! Parabéns Ó Muito bem E aí meu prêmio? Deixa eu ver Você tá vivo? Tá vivo o peixe Joga e de volta, por favor E é claro que não poderia faltar a barraca do beijo A gente só tá esperando os convidados chegarem e começarem a festa Olha o que temos já Comidinhas Hum, tá bom A produção vai comer também? Achei que ela só ia trabalhar e ir embora Eu deixei É pagamento Vou ficar Esse é meu pai e minha mãe achando que sabe dançar Estão arrasando, hein? Uhul! Uhul! Cachorro quente Muito obrigado, moço Ó, Achei Você viu? Que gostoso, né? Boa festa, hein? Tá top Eita! Você sabe o que tá fazendo, amor? Não! Ótimo! Olha aí o que tá acontecendo nessa festa Começou a chover Estamos tentando dar um jeito Não vai dar certo O Rafa tava vendo com os braços cruzados Aí, ó Ó Isso aqui vai arrebentar, gente Isso aqui não vai funcionar Aê! O Rafa Aquele é o Rafa Parece que ele está com a solução em suas mãos Esse é o Anderson Que no momento está pensando Eu não vou trabalhar Não estou sendo pago E aí, Rafa? Peraí Segunda noite Acho que agora vai dar certo Aê, Rafa Se você ficar segurando Vai dar pra curtir a nossa festa Xi Vai rasgar, não vai não? Não Não, provavelmente Parece que deu certo, Xi Deu certo, Gabi O pessoal tem um pouco mais de espaço Mas assim, também a chuva já passou Era o que eu ia dizer Tudo isso pra quê? Não tem mais chuva Não tem mais chuva Então não faz mais sentido todo esse trabalho Mas sim chover de novo, entendeu? A gente vai todo mundo protegido É verdade Pessoal, agora a gente vai fazer um bingo aqui Na nossa festa Ó A gente está com o microfone, né Xi? Estou com o microfone aqui, ó E está rodando a primeira bolinha do bingo Ixi, peraí, tem que abrir aqui, ó Tem uma tra... Ah, saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Primeira... Primeiro número... Seis Número seis Número seis O pessoal só veio por causa do bingo Não foi por causa da gente E 19 Pessoal grita por qualquer número que sair Começamos com gato E vamos finalizar com outro gato Quantos gatos nessa casa? A festa já terminou O pessoal já foi embora Foi muito legal, gente Né Gabi? Foi demais Teve pescaria Teve bingo Teve comida Teve um monte de coisa maravilhosa Teve gatos É isso aí E a gente espera que vocês tenham gostado aí Dessa festa que a gente fez e mostrou um pouquinho pra vocês Muito obrigado, família Gachi, por assistir desse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau